A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira, dia 27, mandados de busca e apreensão no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura fake news e ataques contra ministros da Corte. Entre os alvos estão o deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, o blogueiro Alain dos Santos, o empresário Luciano Hang e da ex-militante feminista Sara Winter. Os cinco alvos são aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes e estão sendo cumpridas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná e em Santa Catarina. A PF foi até a casa de Roberto Jefferson, em Brasília, e no gabinete de Douglas Garcia, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nas redes sociais, Douglas publicou um vídeo em que disse sofrer perseguição. O Supremo Tribunal Federal está utilizando do seu poder para perseguir aqueles que são conservadores, aqueles que têm liberdade de expressão. O blog Terça Livre de Alain dos Santos divulgou nota, dizendo que a sede do site foi alfa da PF e apreendeu celulares e computadores. Aberto em março do ano passado, por ordem do ministro Dias Toffoli, o inquérito é tocado por Moraes. Estão na mira do STF deputados bolsonaristas e aliados do presidente. Moraes. Estão na mira do STF.